Sou Bernardo Garcia, presidente da Comissão de Direito das Famílias da OAB, Seccional do Rio de Janeiro. Estou aqui para convidar vocês a participar da Conferência Estadual da Ordem, que se realizará no próximo dia 23. Estarei coordenando a mesa de Direito das Famílias com o tema Autonomia Privada e sua repercussão no Direito das Famílias. Contaremos com a presença dos professores Sandro Gaspar e Marcelo Santoro e da doutora Fernanda Leitão. Contamos com a presença de todos vocês para celebrar o Mês dos Advogados. Fiquem atentos às notícias e os andamentos nas redes sociais da Ordem.